A antiga ser feita do Beleleu A antiga ser feita do Beleleu E do juiz eterno ela sempre será réu Eu não acredito que ele tá cantando Ô, Fernando! Fernando! Ô, meu Deus, tá querendo apresentação Fernando! Ué, como que você entrou aqui? Entrando pela porta Sério? É, lógico Meu Deus do céu Por que você tá me interrompendo? Tô aqui preparando tudo pra gravação Tô aqui curtindo Não é pra você ficar cantando foi pro Beleleu Porque daqui a pouco ele vai pro Beleleu, não E o seu Antônio chegou É, ele chegou, seu Antônio Seu Antônio é nosso contato? Chegou! Esse ele é forte, eu vou embora Fala, galera! Estamos iniciando o nosso Tamo Junto Na graça! É muita coisa boa, coisa forte, coisa do alto Convido você a curtir o programa A compartilhar E a comentar e deixar o seu like E não se esqueça, galera, se inscreva no nosso canal Ative o sininho pra receber as suas notificações do nosso conteúdo Porque ser cristão não é deixar de ser zoeiro Com certeza! Estamos aqui na porta do estúdio Porque hoje temos um convidado pra lá de especial Tcharam! Quem será que é, Fernando? Quem será que é? O seu Antônio tá aqui no estúdio Seu Antônio! Ó, vamos deixar de conversa Vamos começar logo o programa Porque o seu Antônio já chegou Vambora! Ó como ficou a nossa placa do estúdio novo Aí, ó aqui É, logo novo, tudo novo Vambora! Foi, 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 foi pro Beleléu Foi pro Beleléu Fernando, eu não acredito Eu devia te matar Eu falei que o seu Antônio já tinha chegado Ele já tá cantando o Beleléu Misericórdia Vamos, vamos, vamos Vamos gravar, vamos Vamos gravar, vamos Pastor Fernandes, é com o senhor Foi, 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 foi pro Beleléu A antiga serpente foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno ela sempre será réu Foi, 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 foi pro Beleléu O inimigo da igreja foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno ele sempre será réu Me permita lhe contar uma verdade Pra você morrer de rir e saltar de felicidade É que o malandro foi o chiqueiro do diabo E via nos acusando aprontava a sua maldade E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte Restaurou a nossa sorte Fez o cão beijar a lona Foi amarrado, despojado, derrotado E pra quem contava a marra passou a ser uma vergonha Até a chave de sua casa ele perdeu Quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu Foi, 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 foi pro Beleléu A antiga serpente foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno ele sempre será réu Foi, 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 foi pro Beleléu O inimigo da igreja foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno ele sempre será réu Grite agora, dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus vivo E não ando como outrora Deixei de lado as encrencas O pecado e com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo se levanta Com propostas indecentes Digo está amarrado Eu não aceito mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você seu bicho e mudo O seu destino é o Beleléu Grite agora, dê um brado de vitória Eu sou filho do Deus vivo E não ando como outrora Deixei de lado as encrencas O pecado e com a obra do Senhor Estou sempre ocupado Agora quando o diabo se levanta Com propostas indecentes Digo está amarrado Eu não aceito mais a sua sugestão Cristo me deixou esperto O que eu quero é ir pro céu Sou vencedor O meu destino está certo E você seu bicho e mudo O seu destino é o Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu A antiga serpente Foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno Ela sempre será réu Foi, 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 foi pro Beleléu O inimigo da igreja Foi pro Beleléu Foi, 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 foi pro Beleléu E do juiz eterno Ele sempre será réu E esse é o nosso pastor Fernandes Lima Oi, pastor também, pastorzão Só alegria, só alegria Só alegria Só alegria Agora um pouco cansada, mas só alegria Rapaz, muita correria Correria, né pastor? Só fazendo viagem, fazendo aula de Deus Sempre é bom estar aqui Segunda vez que eu venho no programa Com certeza A segunda de outras mais Com certeza É super bem-vindo Tamo junto na graça Fica à vontade, pastor Obrigado, meu querido Senta aqui pra gente bater aquele papo abençoado Bateu um papo abençoado aqui agora Você que tá nos assistindo pela internet Curta a nossa página, comente e compartilhe E estamos aqui com o senhor Antônio Vamos falar um pouquinho do senhor Antônio Mas olha aí O senhor Antônio O senhor Antônio só me trata Ou escola ou faculdade Ou quando eu tô embarcando Ou quando eu tô em algum estabelecimento Porque é primeiro nome Sempre é o primeiro nome Eu nunca assino como Fernandes Lima Porque meu nome é Antônio Fernandes Lima da Cruz Nossa, que coisa boa, né? Então o nome artístico ficou Fernandes Lima, né? Mas também é um marco, né, pastor? É um marco Na vida do senhor Porque é o seguinte Existiu realmente o Antônio, o senhor Antônio Com todo respeito, o Antônio Antônio, Toninho Toninho, lá da Bahia E depois se tornou em Fernandes Lima Quando teve aquele encontro verdadeiro com Jesus E o terceiro do senhor é impactante, né? O antes e o depois, né? Com certeza E a gente quer explorar essa área do senhor aí Pra que o pessoal possa também entender um pouco Da vida do seu Antônio antes do evangelho Conta pra gente um pouquinho da história do senhor, pastor Antes de conhecer Jesus Como que foi a questão de criação, de infância do senhor? O negócio não foi fácil, não Eu perdi a minha mãe com dois anos e meio de idade Segundo as minhas irmãs As que me criaram, né? A minha irmã da Alvinha Ela que me criou Então com dois anos e meio Eu não tenho lembrança da minha mãe E o meu pai era militar Só que meu pai bebia demais Meu pai bebia muito E nós sofriamos com isso Quando ele bebia ele ficava descontrolado E a minha infância não foi muito legal, não Porque eu só tenho essas lembranças dele De embriagado E depois, na minha idade já madura Não na minha idade madura Mas na minha idade jovem Eu fui pra Feira de Santana Nós morávamos em Castro Alves, né? Eu fui pra Feira de Santana morar com a irmã E lá eu me envolvi com a música Me envolvi com os trios elétricos E até os meus trinta e poucos anos Eu fiquei envolvido no trio elétrico na Bahia Mas me envolvi com drogas, né? Não foi muito fácil Já na minha idade madura Eu perdi, na verdade, a minha infância, né? Porque a gente sofria demais Não tinha tanta aquela alegria E também a minha juventude Porque a minha juventude foi droga Foi álcool, foi isso tudo E na minha idade madura também Aí foi quando surgiu no ano de 80, 89 Para o final de 90 Me fizeram um convite para viajar para o Rio de Janeiro Com uma banda musical Era a banda Gato Maravilha Gato Maravilha Banda Gato Maravilha E aí nós fomos para o Rio de Janeiro Ficamos seis meses no Rio Trabalhando com campanha política Naquela época ainda podia fazer show místio E hoje em dia o show místio não é mais autorizado Show místio os candidatos, né? Na política levava o trio elétrico E nós fazíamos o evento para ele Ele usava o próprio trio Para dar o seu discurso e aquela coisa toda E eu fiquei seis meses Já no final de 89 para 90 Viemos a São Paulo Para trabalhar na campanha política também Do governador Fleury E na época ele ganhou Só que eu já tinha uma irmã morando aqui em São Paulo Isso no ano de 90 Você é a irmã que morava em São Paulo É a que criou o senhor lá na Bahia? Não, essa não A que me criou Ela é novinha Ela mora em Filete Santana E aí ficamos aqui também muito tempo Trabalhando em campanha política Aí a banda foi embora E eu resolvi ficar em São Paulo Eu fiquei no ano 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Até 97 Aí em 97 foi quando houve o meu encontro Aí de 90 a 96 eu trabalhei no comércio Eu trabalhei na companhia de música ali no shopping ESP Market Antigamente era Cartepillar Eu trabalhei ali numa loja de CDs Era música e companhia Mas antes eu trabalhei na Duracell do Brasil Como operador de máquina Trabalhei na Duracell do Brasil Uns 3 a 4 anos E foi quando eu tive o meu encontro com Cristo No ano de 97 Eu bebia muito Eu me drogava demais Aquela coisa toda Eu fiquei aqui para deixar as drogas e o álcool Mas eu me envolvi com a banda, com a música A música está no meu sangue E eu voltei para a música e voltei a usar as drogas Voltei a usar tudo E no ano de 97 eu assistindo o programa Do nosso missionário Missionário E passou o pastor Osivaldo Ele não se encontra mais no nosso meio Não que ele morreu Está em outras missões Está em outras missões E ele passou e eu falei Você é um músico gospel Esse cara aí Não sei porque eu falei isso E aí desci na Curva do Oeste Eu morava na Zona Sul de São Paulo Ali na Estrada Tapecerica da Serra Aí eu desci né E eu vi na televisão Inauguração da igreja Campo de Fora e tal E eu desci Tirei meu brinco Meu cabelo era todo rastafalho Nossa Coloquei minha melhor roupa Sentei na igreja Pê Tinha 5 pessoas na inauguração O pastor Agê Ferreira Que inaugurou a igreja de Campo de Fora Que até hoje existe a igreja lá O tempo que eu tenho de conversão É o tempo que a igreja tem Que a igreja tem de existência Tem 22 anos que a igreja Lá de Campo de Fora Eu falei É o tempo que eu tenho com Cristo E naquele mesmo dia Naquele mesmo dia Eu procurei o pastor Agê Ferreira Eu disse que eu era músico Ele falou Ih rapaz você vai tocar para Jesus e tal Aí surgiu A minha oportunidade de fazer a obra Ele me levantou como auxiliar Eu auxiliei ele lá no Ali no bairro Depois eu tive a oportunidade Em junho de 97 De vir para a sede Onde eu estou até hoje Onde Deus fez toda a mudança Toda a transformação Onde se transformou no forrozeiro de Jesus De Jesus Mas o antes não foi fácil Era a vida toda complicada Era a vida errada né Perdi a mãe com muito cedo Meu pai em 1984 ele faleceu Em 1984 eu estava com 22 anos de idade Então o senhor teve um período grande de convívio com o pai do senhor Tive, tive E como que foi esse convívio com o pai do senhor? Era legal Porque meu pai era uma pessoa assim Era militar E aqueles militares antiquados Era aquele militar que falava Filho meu tem que trabalhar E se não trabalhar aqui é vagabundo Essa coisa toda Então eu cresci nessa pressão Tem que trabalhar, tem que trabalhar Aquelas pessoas antigas Antigamente os pais Não estou dizendo que são todos os pais Mas tinha pais que colocavam o filho para fora E meu pai era um desses Que fazia essa situação Mas tudo pelo álcool Eu entendia que era tudo a bebida que descontrolava ele Pastor Uma pergunta O senhor citou que o pai do senhor Era alcoólatra E ele ficava muito violento Em algumas situações que ele se encontrava alcoolizado Ele chegou a ter cenas de agressão De agredir os filhos As irmãs do senhor Como ele era militar Então ele pegava Ele dava tiro Ele saia dando tiro no bairro Eu sou tenente Curo para matar um Não muda camisa E a gente tinha que chamar A viatura né E a viatura pegava e levava ele Não preso Levava ele para o Como é que fala? O alojamento Sim Antigamente era um alojamento Ele não ficava em grade Porque ele era Era autoridade militar Então ele Essa situação deixava ele no alojamento Ele ficava confinado Ele não saia de lá enquanto Não se cuidasse e tal Então era uma prisão Mas de alojamento Por fazer tudo isso Então na época Era muito complicado Então a infância Não foi muito boa Eu tenho essas lembranças assim Mas não com mágoa Sentimentos e tristeza Porque o meu pai Tinha essas atitudes Mas hoje Eu sou um homem de Deus Então eu Se eu tivesse conhecido Cristo antes Com certeza A atitude do meu pai Também De toda a nossa família Seria outra Infelizmente Infelizmente Ele não conseguiu Faleceu em 84 Como eu falei Eu tinha 22 anos Depois que ele morreu Aí foi que tudo Ficou complicado Tudo ficou mais difícil Essa dependência do senhor Pelo alcoolismo E pelas drogas Foi devido A todos esses conflitos Ou foi Realmente o senhor Que foi entrando Por achar Por influência de amigos Ou porque Poxa Igual antigamente na televisão A influência era muito Na questão de drogas E de bebidas Hoje em dia é menos Só que antigamente Você era status Drogas, cigarros Conta pra gente Como que foi Se ingressar nisso Eu creio Que isso veio mais Com o lance de refúgio Aquela coisa do refúgio E também A facilidade Como eu me envolvi Com a música Então eu quero deixar claro Que o meio musical Não é um meio marginalizado Que é que tem drogas Não é nada disso Eu escolhi o caminho Das drogas Então é um caminho mais fácil Pra você usar Como se fosse um tipo De um refúgio Um refúgio Um refúgio Não por Ah, eu sou revoltado Eu sou triste Não, nada disso Eu não lembro Eu não lembro desse momento Meu de carma De tristeza De revolta Com a minha família Com o meu pai Não, era um refúgio Como eu era música Então eu curtia a maconha Eu curtia as drogas Pra ficar numa boa Pra ficar legal Eu curtia pra cantar Eu fumava pra cantar Eu fumava pra tomar banho Eu fumava pra dormir Eu fumava pra Pra mim alimentar Então eu era dependente da maconha Se não Se não chegasse a usar Abstinência Mudança de comportamento Também O sistema nervoso Se atacava Então quando eu fumava Como se fosse Só que eu não era violento Eu fumava pra ficar numa boa Música Aquela coisa toda Pala Carro, mano E T E aí eu curtia Eu sempre trabalhei Com as bandas De baile Então eu tinha que fumar Pra cantar Se não fumasse Não tinha jeito Essa foi a minha dependência Era um conflito emocional Que o senhor tinha dentro do senhor Exatamente É mais um refúgio mesmo Eu creio, né Eu creio que tudo na vida Que quando a pessoa se confina Ao seu próprio mundo Eu acho que ela tá procurando um refúgio Ali é o mundo dela Aquele era o meu mundo, né E foi E pra sair desse mundo Foi difícil, pastor? Ih, rapaz, sozinho Eu creio que ninguém consegue Assim, que o senhor Teve o processo de conhecer Jesus Ir na igreja Trabalhar Nesse processo Durante O processo de libertação Da conversão Teve algum momento Que o senhor achou Que não ia conseguir Nem se libertar das drogas E nem do alcoolismo? Não Porque foi O milagre Foi o milagre Naquele dia 2 de março De 97 Naquele dia Nunca mais De 2 de março De 97 Eu não sei O que é Álcool Cigarro Maconha Naquele dia Deus Agiu Naquele dia mesmo Houve Uma mudança Tanto que eu cheguei em casa Jogando maconha afora Bebida afora Eu morava com uma pessoa Também Me mandaram embora, né Porque eu tinha me convertido E tinha festa E tal Situações complicadas Que não foi fácil Pra gente superar Isso passou Uns 3 anos, né Quando eu tive a oportunidade De ir pra sede Foi quando tudo começou a mudar Mas o antes As coisas fluíram Não foi fácil, não Era complicado, né Mas tudo Porque escolhas erradas Deixar muito bem claro Que não foi a música Não foi a situação da minha infância Com meu pai Que me deixou assim, não Tudo foi escolhas erradas Tanto é que não é a música Porque por exemplo disso Hoje o senhor além de pastor O senhor é cantor O senhor convive Neste meio musical Além disso agora Hoje é apresentador de televisão Tem o programa à noite com os adoradores Então o senhor tem um convívio Com o pessoal Vamos colocar no meio gospel Sim, sim Vamos taxar dessa forma Então no meio gospel O senhor também vê Vários tipos de cantores O senhor vê pessoas Que realmente estão ali Firmes Atitudes Tudo E aí o senhor mesmo pode ver ali Perceber que não é a música Que influenciou Mas sim mesmo A dependência O contraste de tudo Que estava por trás Para poder levar o senhor Até essa dependência É verdade É porque a influência também Ela é muito forte Quer dizer No meio evangélico Nós vemos muitas coisas Mas aí a gente escolhe Para quem olhar Hoje eu sei Eu sei definir Para quem eu olho Olhar Hebreus 12 e 2 Olhando para Jesus Autor e consumador Da nossa fé Saber reter as coisas Exatamente Hoje a minha visão É com o cristão Aquilo que eu vejo Que não vai ser benéfico Para a minha vida Para o meu ministério Para a minha família Para a minha vida Então eu vou Fazendo como Jesus Desprezando afrontas Sim E antes Por exemplo Antes desse O senhor assistir o missionário Na televisão Como que foi os contatos Com Deus Antes desse show da fé Antes do senhor ter assistido O missionário pela televisão Como é que foi O agir de Deus Na vida do senhor Bater na porta Eu lembro disso Eu era católico Eu era católico E eu nunca deixei de rezar Eu rezava o terço Eu tinha um terço E o terço É aquele negócio Você coloca o terço Na mão Cada pedrinha daquela Era uma oração Então todo dia Eu ia para o trabalho Muito doido de maconha Mas eu não deixava De ler o terço Eu não ia dormir Sem ler o meu terço Eu não ia dormir Sem fazer as minhas súplicas As minhas rezas Para Deus Então eu já tinha um contato Com o pai Independente Se era católico Ou não Quer dizer Deus é assim Deus pega E quando O engraçado Eu não contei essa parte Que eu pulei Quando eu estava trabalhando No SP Market Na Companhia de Música Era um domingo Eu estava fazendo hora extra Eu atravessei a avenida Nossa Senhora do Sabará Que fica na zona sul de São Paulo Onde minha irmã morava E eu já tinha saído da casa dela Aí quando eu atravessei a rua Eu vi alguma coisa cair Pufa Eu atravessei a rua Chegneram a Bíblia Da onde essa Bíblia caiu Eu ainda pensei em trazer Eu olhei para a Bíblia Eu falei Vou levar essa Bíblia Vou levar ela comigo E acabei saindo A correria da vida Até hoje eu tenho essa Bíblia Eu não sei de onde Essa Bíblia caiu Aí a partir daquele dia Eu comecei a ver mudanças Eu comecei a ler a Bíblia Que eu achei Aí foi quando Eu ia assistir no programa Passou Aí eu desci Eu fui numa igreja B, C, D E essas três igrejas B, C, D Que eu cheguei a porta Estava fechada Quer dizer Não abria Aí foi quando Passou a inauguração da igreja Campo de Fora E papai Eu digo Eu vou lá nessa igreja Domingo acordei cedo Ninguém sabia para onde eu ia Tirei meu brinco Meu cabelo Coloquei minha melhor roupa Desci e sentei Foi na Igreja da Graça Quer dizer Cinco pessoas na inauguração Dois de Março De 97 Domingo às 18 da manhã Impactou o senhor Não Naquele dia Jesus entrou na minha vida Naquele dia Encontro foi real ali Foi real Quer dizer Quando eu tive o encontro com Deus Eu também Eu tinha aquela influência Eu era mulher e é E tal Depois do meu encontro com Jesus A primeira mulher Depois do meu encontro com Jesus Que eu conheci Se tornou a minha esposa Fiquei E como foi Esse processo de conhecer a dona Fran, pastor? Ah, isso aí Eu já estava na sede Já está na sede? Eu já estava na sede Eu tocava bateria Para o AG Ferreira A gente vinha Para abrir as reuniões Para o Missionário Soares Naquela época Tinha o AG Ferreira O Hélio Santos E o pastor Joel O pastor Joel Que abria Cada um abria um culto E eu vinha de campo de fora Junto com o AG O pastor Francisco Que hoje também é o nosso pastor É ali na região de Diadema Ele era guitarrista Eu era o bateria A irmã Rosa era da tecladista E eu cantava e tocava E eu era bateria E eu conhecia a dona Fran ali Depois eu vim para a sede Para ser auxiliar Aí foi quando eu tive E a minha oportunidade de conhecê-la E foi conversando Foi olhando Será que é ela? Fui buscando Buscando a direção de Deus E Deus resolveu abençoar Foram oito meses De namoro, noivado, casamento Olha que benção Olha que benção Bateu o olho e falou Aquela é a minha rosinha É porque eu falei o seguinte Eu me lembro muito bem Quando eu falei para a minha senhora Eu não tenho idade Para namorar e nem a senhora Eu estava com 37 anos de idade Na época eu me converti com 35 Eu estava com 37 Já temos Vai fazer 22 anos Olha que benção É isso mesmo, 37 Ela vai fazer 20 anos, perdão Porque eu estou com 5.7 Nem parece Nem aparece meu pastor É Então vai fazer 20 anos agora O ano que vem de fevereiro Vai fazer 20 anos Que nós estamos juntos Casados Graças a Deus Ana Fran é uma joia Foi a pessoa exata Que Deus deu A pessoa exata que Deus deu E para entender o meu ministério O ministério é corrido Eu viajo muito Ando bastante Por esse Brasil Então ela foi a pessoa exata Que Deus colocou Eu sempre falo Pastor Para quem me conhece Pessoalmente Eu falo muito Justamente do casamento Do senhor Com a dona Fran Porque para mim É um exemplo que eu acompanho O senhor pessoalmente Pessoal que está assistindo Tive o privilégio de ter O pastor Fernandes me dando O curso de obreiro Dando aula para mim Deus usou ele para me levantar Eu tenho o pastor Fernandes como um pai Eu falo que é meu pai Ele e o pastor Ayrton Eu falo que são meus pais Que moram no coração da gente E está sempre aqui Mas fala para a gente uma coisa pastor Nesse processo todo Eu sempre pego o senhor como exemplo Porque o senhor viaja O senhor faz campanha E a dona Fran sempre está aqui em São Paulo Cuidando do lar Como que Até mesmo um conselho para os pregadores Como que o senhor concilia Essas duas partes E qual o segredo para que sempre venha a ter Mantendo essa comunhão Essa harmonia Porque são vinte e Vai fazer vinte anos Vinte anos Vinte anos de casamento Já temos vinte não Vai fazer vinte e um anos Já temos vinte Olha só que coisa bonita Dona Fran é que guarda mais as datas É É mais coisa de mulheres É coisa de mulheres É coisa de mulheres É Negócio mais assim As mulheres Vamos fazer na verdade Vinte e um anos de casados Olha que coisa bonita Agora o segredo é o que O segredo maior é vida com Deus Né Você precisa saber Cuidar das coisas de Deus E das coisas de casados A própria Bíblia diz Que o solteiro Cuida das coisas de solteiro O casado das coisas de casados Só que a gente tem que unir Então quer dizer A gente dá atenção As coisas Que é o ministério Eu não posso quebrar Esse Essa Essa linha Primeiro a obra Né Que é a primícia Segundo a família Não posso colocar a família Em terceiro lugar Eu não posso Então obra Eu me envolvo com a obra Depois eu me envolvo com a família Depois vem as outras coisas Lazer e tal Mas o segredo é esse É Deus E a família em segundo lugar Sim Cuidando Dando atenção Manter a O amor Ninguém é perfeito Todo mundo tem sua cabeça A dona Fran não é a tampa E eu sou a panela E vice-versa A gente tem nossas indiferenças Todo mundo tem Mas o que faz Com que uma coisa Venha decolar Com muitos anos É vida com Deus Vida no altar E deixar Deus dirigir Esse é o segredo E qual o segredo Quando sai uma faisquinha Às vezes No casamento O que que o senhor Tipo qual é a atitude ali na hora É o que o Paulo disse Que nós podemos até Ficar zangados Furiosos A bíblia diz o seguinte Eu posso até mirar Mas eu não posso deixar Que o sol se ponha Sobre a minha ira Ou seja Entre o casal Vai ter as coisinhas Mas a gente não pode ir Para a cama Brigado com o outro De costas A gente tem que resolver Antes que o sol se ponha Então isso sempre Alguém tem que ceder E lá em casa Não é porque sou eu não Mas as vezes Ela cede Ou seja Os dois cedem Quem é o mais bravo, pastor? A dona Fran é mais brava Eu achei que a dona Fran É Ela deve estar sempre É mais brava A dona Fran E eu sou mais tranquilo Eu sou muito de Eu fico mais triste Quando eu fico triste Eu fico calado Ela já percebe Quando eu estou calado Ela fala Tu está triste Alguma coisa te chateou Porque a gente já se conhece Sim Então eu já sei Algo que já chateia ela Eu já sei o que deixa ela Chateada Então eu evito Então um dos segredos É isso aí É evitar fazer coisas Que na outra parte Não gosto Isso é muito legal E dona Fran é baiana? Dona Fran também é baiana E tibiara Eita 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 Encontrei uma baiana E São Paulo Dona Fran é gente boa, rapaz Eita É nossa amiga Mãe A mãe da Débora A Débora é uma benção também A Fran é uma pessoa muito legal Mas a gente tem Aquele momento nosso Que todo ser humano tem Mas isso não pode Dissolver O casamento O casamento Isso aqui ó É até que a morte A única coisa que me dá direito Ou eu a ela É a morte Com certeza Deus não vai fazer isso Vamos deixar a gente Bem velhinhos Um ao lado do outro E como diz o pastor Ayrton Morte natural Não provocada Não provocada Não provocada Vai dizer assim Ih já pode Eu vou meter um veneno aí Para essa coisa ir embora Não, não, não Nada disso É natural Até prolongar os anos de vida E pastor Deixa eu fazer uma pergunta Que é uma curiosidade Essa quem soltou Foi o pastor Jaime Na sede uma vez Descobrimos que o senhor É masterchef Masterchef É A gente tá sabendo 10 horas O pastor Jaime Acabou deixando escapar Ali na sede No culto De vez em quando eu arrisco Qual é o prato preferido Que o pastor gosta de fazer Eu gosto de fazer Um tal de um cozido Cozido é o seguinte Eu compro músculo Que é uma carne forte Todos os legumes Eita Sustância Aí eu corto tudo Cozinho a carne Pá Depois jogo os legumes Com o pá Ficou Tiro a carne Tiro todos os legumes Aquele caldo Aí eu faço aquele pirão Eita Delícia Pensa no negócio Se o cara tiver fraco O cara vai soar Eita Coisa boa Coisa forte Coisa do alto É o tipo de comida Que faz o defunto ressuscitar Eu ainda coloco Uma pitada de pimenta cominho Hum Eita Glória Servido arroz branco Salada E um suco de maracujá Meita Deus Olha a galera bem tranquila Meu Deus Eu era mais assíduo A cozinha Hoje eu estou mais lá As ocupações também Mas eu me viro Se de repente a Fran não está em casa Eu sei me virar Eu sei passar Eu sei lavar Eu sei cozinhar Eu sei arrumar a casa Eu sei trocar móveis do lugar Porque eu aprendi isso Quando eu era solteiro Quando eu era solteiro Eu morava sozinho Olha que bacana Eu aprendi Hoje eu sou um cara mais tranquilo Eu não deixo a toalha molhada O banheiro eu seco A tampa do banheiro Tá vendo né galera Tá vendo aí os bandes machos Aí ó Aprendem aí ó Aprendem a lição Olha a receita Principalmente os casados Não deixe toalha molhada em cima da cama Senão sua esposa volta Pois é Pois é porque isso aí também É um dos segredos Para a gente se manter em paz Porque eu tive que eliminar os meus vícios de solteiro Verdade A Fran também teve que eliminar os vícios de solteiro E assim sucessivamente Quando a pessoa casa e ela não elimina os vícios de solteiro Com certeza esse casamento vai dar problema Ixi É problema na certa Na certa Pastor O pessoal fez umas perguntas para o senhor Mas ainda até abordando essa questão Antes dele Ele vai preparar lá para a gente A gente tem o na casa da Milda Que não tamo junto Como que é o na casa da Milda A gente vai lá na casa dela e grava a receita Ela cozinha A gente vai fazer o na casa do pastor Fernando Fazendo o pastor cozinhando Vamos aprovar o cozido do pastor Fernando Provar o cozido do pastor Fernando Me avisa para eu comprar tudo antes Vai deixar tudo no esquema Então olha só galera Vocês estão vendo Próximo programa aí Na casa do pastor Fernandes Olha só A gente vai providenciar isso Atenção hein Exclusivo para o tamo junto na graça Na casa do pastor Fernandes Aí você é forte Tá preparado? Então ele vai soltar Você vai ver na edição aí Um pouco Umas perguntas que a nossa galera Que curte o tamo junto Fez para o pastor Fernandes Roda a primeira aí Olá pastor Fernandes Lima Tudo bem? Pastor conta para nós Qual foi a coisa mais engraçada Que aconteceu e assim Inesperada Nesses anos todos Andando com missionário Nas campanhas Várias cidades Vários lugares Conta para a gente aí Uma coisa que Ninguém jamais iria descobrir A não ser aqueles Que realmente fossem contar Fala aí para nós Um abraço Deus abençoe Olha aí rapaz Uma coisa engraçada que aconteceu Eu abri a reunião E aí eu esqueci rapaz No meu início né No lugar de eu falar Glória a Deus Aí eu soltei Ave Maria Que? Que? Como? Que Deus me perdoe Dessa hora Ah meu amigo Até hoje Todo mundo ainda Eu fiz uma oração assim Jesus Aquelas pessoas que estiveram lá Naquele culto Apaga isso da mente Amigo Foi o maior mico Foi engraçado Se eu não contar Eu não conto isso Porque não dá para contar Mas me perguntou Engraçado O mais engraçado Foi isso O missionário Foi no show da fé Eu esqueci a letra de uma música Nossa O missionário me chama para cantar Eu esqueci a letra da música Não saia da primeira parte Não Ao vivo ali Todo mundo Eu não saia da primeira parte A música era até do Do Marcos Góes né Basta uma palavra Basta uma palavra Que eu serei curado Restaurado Renovado Pelo teu poder Uma palavra Basta uma palavra Que eu serei curado Restaurado Renovado Pelo teu poder Basta uma palavra Ficou só minha palavra As palavras As palavras Ah meu amigo Esse fato Até o André Até o André Antigamente o André Que é o filho do missionário Nosso deputado Ele que cortava o programa Era o diretor Nossa Ele falou Lima gravei para te dar Para te mostrar Todo mundo A gente notou E o missionário olhando Mas que música que só tem Essa uma palavra Foi os micos da minha vida Foi muito engraçado Próximo aí Desmigo Olá Pastor Fernandes Aqui é o Jefferson Falo de São Paulo Gostaria de fazer Uma pergunta para o senhor O senhor Sendo apresentador De programas Sendo cantor Pastor Com uma agenda Muito corrida Gostaria de saber Como o senhor Consegue conciliar O tempo Com a família Isso é mais tranquilo Nós temos agenda Eu tenho a minha agenda De compromisso Eu tenho a minha agenda De e-mail Tenho a minha agenda De celular Então eu também tenho A minha agenda com Deus Então isso é muito fácil Nós administramos Aqui na Terra E Deus nos dá A organização Isso é muito fácil Hoje é muito tranquilo Para você fazer as coisas Com a tecnologia Que nós temos Nós não andamos Com mais papel Hoje é tudo eletrônico Aqui em off Aqui eu te mostrei Quer dizer Eu tenho um compromisso Então o compromisso dispara Ele me dispara 15 minutos Antes de eu Assumir o meu compromisso Então quer dizer Hoje é tudo mais fácil De você estar muito conectado E organizando tudo Aquele momento Em casa Ficar em casa E ir para o mercado Com a Fran Visitar a Fran Para passear Mesmo que ela não queira Eu tenho que fazer esse convite E o senhor gosta de mercado? E eu gosto Gosta né? Se você quiser nos preços tudo É gente Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu vou com a lista Eu pego a caneta Eu vou A Dona Fran Faz comparação de preço O pãozinho Oxe A Dona Fran fica escolhendo os legumes Eu vou lá e pego os mais pesados E gosto de fazer Eu gosto de mercado Olha que legal E ainda Eu tenho um Um aplicativo Esse aplicativo Chama-se Vou mostrar aqui para você Que legal Esse aplicativo chama-se Desrotulando Olha só Aplicativo Atenção galera Dica valiosa Nirda você que gosta de mercado Desrotulando é o seguinte Esse aplicativo Ele me dá o seguinte Eu Vamos supor que eu pego um alimento Eu digo não tá legal Esse Ele vai ler o código de barras aqui ó Ele vai ler Tá vendo? Eu clico aqui ó Permitir Mostra para a câmera ali Ó para aqui ó Ele vai permitir aqui ó Tá vendo? Ele vai permitir Aí eu coloco no código de barras Quando eu coloco no código de barras Ele vai me dar regular Ótimo E ruim Que legal Vai dar a qualidade do produto Qualidade Desrotulando Olha que legal Que legal Vou baixar esse aplicativo Desrotulando Ou seja Vamos supor Eu quero comer um biscoito Aí eu pego lá o biscoito Aí eu pego Ele Tu Ele lê e eu espero Aqui no próprio aplicativo Aqui ó Aqui ó Aqui mesmo ele já me dá Tá vendo? Tipo assim ó Biscoitos Tá vendo? Vai sair um monte de biscoito Tá vendo os amarelos ó Amarelo quer dizer Regular Não presta Regular Aí o verde Bom Aí eu vou sabendo que tipo de coisa eu vou pegar Tá vendo o vermelho O vermelho quer dizer o que? Muito ruim Pronto então eu não vou pegar É muito ruim Porque tem muitos Tem muito Sódio Mordura trans Sódio Sódio e tal Que legal Que legal Que legal Olha a dica valiosa hein Isso é dica tremenda E quando é só passear no mercado Já sabe Já sabe mesmo Oi pastor Tudo bem? Meu nome é Guilherme Aqui de Campinas Pastor Eu gostaria de saber Quando foi que o senhor descobriu Que o senhor tinha um chamado Para pregar E cantar esse louvor alegre Que o senhor tem Porque eu costumo ouvir Que o senhor é um pregador Que canta E não um cantor que prega Gostaria de saber Quando foi que Deus colocou no seu coração A vontade de fazer essa obra Tão linda que o senhor vem fazendo Muito obrigado pastor Isso aí me deixa muito feliz Você vê que ele falou Eu costumo ouvir Que o senhor é um pregador que canta Então isso soa No meio dos pastores Quando Deus me deu o meu primeiro CD Que foi em 2000 Eu fui ao Rio de Janeiro Fazer umas campanhas E eu falei com Deus Eu me lembro que eu falei Deus, se qualquer igreja dessa Se eu pregar O senhor vai estar confirmando O meu ministério também De pregador E quando eu cheguei em Bangu Era o pastor Sérgio Que ele É o filho da pastora Maria José E foi quando ele falou Pastor, o senhor vai pregar Essa noite aqui Eu me lembro Que era uma folha Que eles davam um estudo Referente ao amor E naquele dia Eu ministrei a palavra Aí foi naquele dia Que eu falei Então Deus está confirmando Tudo que você quiser Pode perguntar para Deus Que Deus confirma De lá para cá Nunca mais eu deixei de ministrar Deixei de pregar Deus é muito bom Ele tem nos concedido E essa bondade É tudo por Ele É tudo por meio dEle Nada por nós E foi assim E a música Eu já cantava no secular E quando eu cheguei Deus uniu Agora você cantar para o mundão Agora tu vai cantar para mim Aí foi só alegria Olha que maravilha Pastor, deixa eu perguntar Uma dica que o senhor dá Para jovens Principalmente para os jovens Que estão começando No ministério Que tem um desejo De fazer a obra Como o senhor também É o líder dos obreiros Lá na sede Cuida dos obreiros Levanta os obreiros Qual a orientação Que o senhor dá Para essa juventude Para a pessoa Que tem um desejo Que está nos assistindo Que tem um ministério Tem um chamado Mas tem um medo De exercer Por causa da dúvida Ou por causa Tipo de pensar Não, não vou conseguir Eu acho que é muito Para mim Qual a dica que o senhor Dá para essa pessoa É eliminar esse bloqueio Do medo A timidez atrapalha muito Quando eu comecei Eu era tímido Não parece Olha Eu era muito tímido Meu Deus Eu cantava Eu cantava e não olhava Eu pregava Quando eu comecei a pregar O início Eu pregava e não olhava Para as pessoas De tanta timidez Eu já pregava E eu já cantava Então eu tive que quebrar esse medo Caramba, mesmo o senhor Mesmo Tendo já cantando Lá no mundão Ainda tinha essa timidez Exatamente Porque com Deus É diferente Então eu já tinha Então o que a gente tem que fazer É eliminar Timidez e medo Tem que tirar Isso aí você só consegue Praticando e exercitando O medo vem Não adianta Bate na porta errada Fora Eu sou intrépido Ou seja Ausência De medo De ser ousado Não ter medo De se entregar De se entregar E deixar fluir Porque a Bíblia diz Que os tímidos Não entrarão Eita É verdade Eu não posso ser tímido Então eu vou ter que tirar Esse espírito contrário Esse sentimento De medo E de timidez Que atrapalha muito Antes da gente encerrar Pastor Fernandes Tem um carrãozinho ali do lado Ih rapaz O senhor sabe dar uma Pelo menos uma batucada Deixa eu pegar ele aqui Pega aí Eu nunca Eu nunca toquei esse negócio não Já vi falar Que o senhor é baterista O senhor toca a bateria Eu tenho que sentar nele né Isso Olha rapaz Olha que me arrumaram Atenção Cena pro Pascal Fernandes Agora Exclusiva aí ó Deixa eu ver Tem um Tem um Tem um Bastão uma palavra Tem uma manha né É A palavra vai vir A palavra vai vir A inspiração vai vir Mas o Deus a quem servimos Não é o Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac De Jacó e de Abraão O fogo está caindo Dentro da congregação Eu vejo anjos passeando Com sua benção da mão O fogo cai O fogo cai O fogo cai Vem direto do trono do pai O fogo cai O fogo cai O fogo cai O fogo cai Quando o fogo desce O inimigo sai Ô, Glória! Ô, Jacó, sai aí, você! Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou eu subir Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou eu subir E hoje ele perguntou o que queres que eu te faça E Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção pra depois subir 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 Vem cá, meu irmão, vem ver Vem cá, meu irmão, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, meu irmão, vem ver Vem cá, meu irmão, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Jesus já preparou uma bênção pra você Olha, rapaz Obrigado pelo... Como é o nome desse negócio? Carrom Carrom Então eu já toquei Carrom É legal isso aqui, né? É Mas tem que ter swing pra fazer Tá vendo? Você toca? Não toco nada, pastor, só prego Só prego Minha área é só pregar, pastor Maravilha, maravilha Minha honra é toda minha Que Deus abençoe o programa E continuem fazendo tudo Pra o reino E o reino precisa desses momentos Que isso também é uma forma de nós alcançarmos e evangelizarmos as pessoas Com certeza E agora já ficou uma marca registrada, estamos juntos É o seguinte, apagaram a luz Porque quando o pastor Mário veio aqui, também apagaram a luz no estúdio Mas foi legal porque na hora da música Foi uma tipo aquelas... O anjo passando Sabe aquelas luzes negras? Vá, vá A luz, até a luz dançou Até vai estar vendo Até a luz entrou no clima Galera, não se esqueça Curta, comente e compartilhe Tamo junto Na graça Tchau